Muito bem, pulseira de prata aqui dentro do TVC agora, já vamos direto para as ruas de Três Lagoas, onde está o repórter Alfredo, né, o Alfredo Neto, que está lá inclusive na rodoviária, porque na manhã desta quarta-feira, né, no bairro Vila Piloto, um homem de 39 anos foi encontrado sem vida por um colega e a polícia militar foi chamada. Seu Alfredo, a informação está contigo. Olá, Israel, bom dia para você e a todos que nos acompanham pelo pulseira de prata. Nesta manhã de quarta-feira, houve o registro de uma morte a esclarecer de um homem de 39 anos lá no bairro Vila Piloto, após amigo da vítima encontrá-lo sem vida dentro do quarto. Era por volta de oito horas quando o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi chamada para comparecer na rua Taufique Farram, número 140, onde a vítima estaria em óbito. Ao chegar no local, o médico do SAMU constatou que a vítima não tinha sinais vitais e o corpo já estava gelado, aparentando ali ter perdido a vida há mais de uma hora. A polícia militar foi chamada após relatos do colega da vítima a relatar que o mesmo tinha problema com o alcoolismo e na data de ontem teria ido à residência reclamando que estaria sendo perseguido por algumas pessoas. Achando a história muito estranha, mas mesmo sabendo que a vítima teria morrido por causas naturais, a polícia militar foi chamada e isolou o local, foi pedido a presença da polícia civil e da polícia científica. De acordo com o relato do médico, tudo indica que a morte tenha sido natural, já que a vítima tinha problema com o alcoolismo e não tinha sinais de violência no corpo. Mas os relatos das pessoas ali em volta, tanto do colega quanto dos familiares, indicando que o mesmo teria problema com o alcoolismo e reclamava de estar sofrendo algumas perseguições, O caso foi registrado como morte a esclarecer para que a segunda delegacia de polícia civil investigue o caso e de fato chegue à conclusão do que teria ocorrido, quais foram as causas da morte desse homem de 39 anos, para que o inquérito seja encerrado o mais rápido possível. Após o trabalho da polícia científica, da perícia, o corpo foi levado para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde foi necropsiado para depois ser liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. Obrigado, pessoal.